Olá pessoal, aqui é a Leite, no canal do Juliano Landin, trazendo pra vocês a versão Head to Head do Easter Candy Break, que lança amanhã na América e Europa com listas diferentes para o Playstation 4. Como é de costume, a variação Head to Head traz a opção de jogar para dois, ou ainda, disputar contra o computador. Existem, é claro, troféus para ambas as modalidades, então você precisa possuir dois controles pelo menos para um troféu. Se você já é acostumado com a série Break, não precisa se preocupar com nenhum troféu novo, pois a lista é a mesma dos últimos títulos Head to Head, mas, se você cai de paraquedas e não conhece a série, vamos a uma pequena revisão. A série Break é responsável por uma coleção vasta de jogos, onde controlamos um paddle que pode se mover tanto para a direita quanto para a esquerda e deve impedir que uma bolinha caia, enquanto também elimina os tijolos acima. Cada jogo da série possui um tema diferente e duas variações, a original, onde você joga sozinho contra os tijolos, e a Head to Head, que lança um pouco depois, onde a tela se divide ao meio e disputamos contra um adversário. A versão Head to Head traz alguns troféus únicos dela, como jogar uma partida contra um player 2 e vencer três personagens consecutivamente. Temos também a ausência dos troféus de não utilizar nenhum poder e derrotar chefes estacionários. Quanto ao restante dos troféus, eles estão relacionados a pegar poderes, utilizar poderes, poderes, derrotar chefes, conquistar pontuações, não morrer e tudo mais que pode ser conquistado naturalmente ao simplesmente jogar. Através do menu de opções do próprio jogo, é possível conhecer a função de cada upgrade, e através da sua lista de troféus, facilmente podemos detectar o que está faltando. Normalmente, tudo pode ser obtido jogando contra as três primeiras personagens. Contudo, se você deixar passar alguma coisa, pode acabar dependendo de sorte para encontrar o upgrade que lhe falta numa fase futura. Dessa forma, esse jogo é uma ótima pedida para aqueles que gostam de uma platina fácil e rápida, já que sua platina pode ser obtida em torno de 15 minutos, ou ainda, se for seu estilo de jogo, né, um estilo de jogo da sua preferência, você pode gastar algumas horas jogando todas as fases. E essa foi então minha platina de hoje aqui no canal. Se vocês gostaram do vídeo, ou acham o Juliano um cara legal, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. Tchau, tchau e até a próxima!